Trocadalho Pula Caralho, quase que eu faço merda O jogo dá um lagzinho Vai biado, pula O jogo dá uns lagzinho no navegador Caralho, pare de dar lag, essa porra é navegador Não precisa dar lag Caralho, deu lag Porra, ah deu lag essa merda Tomar no cu Porra Isso aqui é um jogo simples, não valeu não Com lag, foda Eu lembro que no Firefox eu já cheguei Perto dos mil Porra, tá dando lag, esse jogo é Porra, pior do que Minecraft, isso é merda Caralho, para de dar lag Filha da puta Eu já cheguei perto dos mil Isso aqui quando chega no mil no navegador do Firefox Caralho, para de dar lag Filha da puta, caralho, tá muito legado Eu acho que eu consegui configurar essa merda Vamos tentar, né Ver se consegue, né Vamos agora Porra, quando eu configuro essa merda fica lagada Caralho, sem lag Caralho, essa merda Caralho, essa merda Isso aqui de placa de vídeo que GeForce 1080 Caralho, tá muito lag essa porra Caralho, quando eu não tava grava... Ah, deve ser por causa do que eu tô gravando nessa merda No... no bandcamp Porque antes eu até... quando eu... E caralho, gaguejei Quando eu não tava gravando Tipo, eu não tava com lag Que pariu Porra, não faz sentido esse negócio salagado Caraca, não dá pra jogar essa merda gravando Caralho, porra, não dá Pera aí Vamos tentar aqui Errar o endereço de site Culeg .com Caralho, tem um site chamado Culeg.com Que essa merda Vamos ver se eu posso mostrar essa daqui Culeg Long Site Quest House Caralho, Culeg é legal, hein Pariu Será que... Dois mil anos depois Agora vai ser a última tentativa Desabilitei o webcam, galera Pra ser o desafio da vez Não interessa quantas vezes eu morrer Se der lag, se não der lag Esse aqui é o topê da vida Ih, vamo que vamo Ah, eu era o webcam que tava me fudendo, ó É muita beleza pra... Pra aparecer na tela E... E aí o computador trava, né Devido a minha beleza Agora essa é a minha beleza na tela, ó Vamo ver o que acontece Mas eu também sou burro pra caramba Podia pegar a minha câmera aqui Caralho, pare de fazer aí Porra Pera aí Vamo que vamo Agora também tô com raiva Batendo recorde Sem lag Lag mínimo Vai viado Vamo que vamo, ó Coisa mais ridícula E aí o caralho Porra eu não passo lá Você abaixa aqui, ó Vamo 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 Ai caralho Vamo Vamo Olha aí, abaixa Pula 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 todo dia é o enduro, pronto, eita porra, quase que veio, pula, abaixa, pula o lag, caralho, vamos, e passei do meu, eu nunca tinha conseguido passar do meu, eu não lembro desses passarinhos, caralho quase, é muito rápido, eita porra, é muito rápido, caralho, vai, sem pular, eita, pula, não, agacha, pula, 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 agacha, pula, caralho, ficou a noite, pula, vamos, agacha, pula, pula, agacha, pula, caralho, tá muito frenético, eita, vamos, agacha, eita, 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 ah, eu morri, 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 Galera, infelizmente com a minha beleza, eu não consegui gravar o desafio com o facecam, mas vocês viram minha voz pulando, e tudo mais, né, e vamos a desafiados, apesar que eles desafiaram tanta gente, o Marcelo e a Manny, que eu não sei se eles não foram desafiados, mas eu vou desafiar o Aloni Beach, que sempre tá jogando de vez em quando aqui comigo, o Tais, né, eu não sei se eles desafiaram o Nicholas Yuri, mas porque todos os nossos amigos do Brothers Tubers, que é o nosso grupo do Axis, já foram desafiados, então, vou desafiar vocês três de novo, e é isso aí, então, valeu por terem assistido. Gostou do vídeo? Faça que nem a Kuwait, e dê um like, e veja o recado dos nossos amiguinhos. Trocadalho, trocadalho, trocadalho pra casa. Aí, galera, se inscreve lá no canal desse arrombado baixinho aqui, ó, trocadalho o nome dele. Trocadalho, você ganhou meu respeito quando você citou Hermes e Renato. Quem não conhece Hermes e Renato, gente, por favor, né, vocês precisam aprender a gostar mais de batata e mais de estudar. Trocadalho. Ai, que perdeça.